Olá, meu nome é Luiz Porto, sou médico dermatologista, vou falar para vocês aqui hoje sobre um tipo de medicação muito importante que são os imunobiológicos. Elas são medicações muito modernas e inteligentes que estão sendo utilizadas cada dia mais para tratamento de doenças relacionadas ao sistema imune, muitas delas doenças autoimunes. Na dermatologia pode ser utilizado, por exemplo, para psoríase, alopecia, areata, hidradenite e em outras áreas da dermatologia, da medicina como um todo, por exemplo, para doença de Crohn e em várias outras áreas da medicina pode ser utilizada. Essas medicações são medicações especiais que são feitas, direcionadas para um alvo específico. Esse é um anticorpo que é produzido em laboratório para neutralizar uma via que desencadeia a doença. Então, ela é uma medicação muito bem arquitetada para bloquear um sinal anômalo que tem dentro do organismo que gera essa doença. Como são medicações mais modernas, na maioria das vezes, elas têm um tipo de acondicionamento específico. Por exemplo, os imunobiológicos da dermatologia são todos injetáveis, seja subcutâneo ou seja endovenosos. Então, estou trazendo aqui essa informação para vocês saberem que a cada dia que passa a medicina vai evoluindo e a gente consegue trazer para você, que é o paciente, uma melhor condição de tratamento. Para aquelas doenças que têm cura, a gente tenta trazer. Para as doenças que têm um tratamento, trazer um tratamento contínuo com uma melhor qualidade de vida. Fica essa a nossa dica de saúde de hoje. Obrigado!